Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal e hoje estou com o personagem Sentinel galera Que foi pedido aí nos comentários por uma pessoa totalmente aleatória Está aparecendo o comentário dela aí no vídeo, como vocês estão vendo E é isso mano, Sentinel aqui, personagem de boa, ataque ruim, defesa boa, destreza boa, sei lá, não lembro demais, enfim Deixa o seu like aí, se inscreve, vamos para o vídeo, se embora, vamos lá, começar aqui Sentinel Personagenzinho que tem tudo a ver com choques, tá, eu não vou falar a vinheta não, que sem vinheta, sem palhaçada aqui Tá, enfim, vamos lá, aqui ó, choquinho, choquinho, aquele som, ai, ai, choquinho, mano, choquinho Então vamos lá, primeiro a gente tem a side-seed dele, ó, side-seed aqui é essa, tá, para você aí que quer spamar não utilize Beleza, ali ó, você está vendo que o nosso boneco de testes ele vai longe ali, porém, não, é o melhor ataque para você se não spamar Até porque o range dele não é muito bom, né, se você for analisar, ele dá um ataquezinho, ainda dá uma lerdeza ali para você conseguir usar de novo Tá, agora o segundo ataque que a gente tem é o downseed aqui utilizado, que é o verdadeiro choque das uvas, né mano Ai, ai, ai Bom, é, o choque das uvas, viu, ele é tão forte que ele até conseguiu levar o nosso queridíssimo, é, Orion, boneco de testes ali para a vala, né E é isso, olha só, aqui está, ele está morrendo ali, não sei porquê, mas enfim, pronto, aqui ó, ó, para vocês verem Agora vamos pegar aqui, é, ou não, vamos pegar não, outra arma não É o seguinte, a gente vai estar usando aqui o Neutral Sig dele, que é muito bom galera, é muito bom mesmo Até porque dá para você acertar o cara no ar, assim como antes estava acontecendo ali E caso ele esteja na terra, então eu vou chegar bem perto dele aqui rapidamente, ó Muito fácil, muito tranquilo, ó, toma, tá E ainda quando ele estiver voltando, dá para você usar, enfim, é muito bom esse ataque, muito bom mesmo Inclusive deixei ele por último, porque é justamente com ele que a gente vai fazer o nosso combo Nosso combo a gente vai estar usando uma Neutral Light e logo em seguida a gente vai estar usando uma Neutral Sig Então vamos lá, ó, Neutral Light e a Neutral Sig logo em seguida, pronto Tá, mais uma vez para vocês, ô caramba, caí aqui o mapinha troll, mas beleza Tá, deixa eu derrubar aquele aqui, vamos lá, um, dois, três e pimba, e assim Beleza, muito fácil também, muito tranquilo, muito tranquilo Uma facilidade assim extrema, muito fácil para você estar conseguindo fazer esse combo E ele não é verdadeiro, tá, se o cara conseguir usar o Dodge ali, ele consegue desviar Tá bom, tranquilo, beleza, vocês estão de boa? Eu estou de boa, tá Agora a gente vai estar usando aqui o nosso Martelão, que é a segunda arma dele, tá, Martelão É, muito bom aqui, ele tem ataques bem longos, mas enfim, vamos lá Primeiro, Side Sig, padrão, Side Sig muito boa, muito boa Me lembra um pouco aquela Down Sig do Bodvar Inclusive tá aparecendo o vídeo do Bodvar aqui em cima Que cara, essa Side Sig, ela é muito boa, porque ela tem um range muito grande, cara O cara, ele pode estar voltando aqui, dá para você tentar dar aquela, aquela pau Ela é um cara muito bom, muito bom, mesmo, tá Agora temos a Down Sig, Down Sig dele assim, muito boa, tá, que é o seguinte Ele meio que assim, é aquela Down Sig que você vai estar utilizando para estar expulsando o cara Como eu estou fazendo aqui, ó, tá Você vai estar utilizando, tá jogando o cara para fora Enfim, essa é a Down Sig dele, muito boa também, tá E ela, só que o problema dela é que é o seguinte Ela dá para o cara prever que você vai fazer Porque até você carregar, ele meio que dá um impulsozinho para trás, tá Ali como vocês viram, ó, o impulsozinho, tá Se carregar, ó, dá um impulso e o cara percebe que você vai estar utilizando E ele, se for um pouquinho bom, ele desvia, tá Beleza, vamos para o Neutro Sig aqui, Neutro Sig, muito boa Inclusive tem esse Negocóstico aqui em cima, ó Dá para a gente tentar fazer assim, pronto, tá Que a gente consegue dar uma sarivada nele no ar, tá Se ele estiver voltando E logicamente também na Terra, como vocês estão vendo, né Neutro Sig muito boa mesmo Eu usei a Down Sig sem querer ali, mas enfim É isso, cara, Down Sig, sem palavras aí E também, Down Sig não, Neutro Sig Você está falando de Down Sig esse tempo todo? Não sei Mas enfim, é isso, cara, é isso É você estar utilizando aqui os golpes de Sentinel Sentinel aí, tá aí para a gente fazer uns combinhos E o combinho, inclusive, que eu estou desechando aqui com essa Neutro Sig, né É a gente vai estar utilizando aqui, primeiro, o Down Light Down Light aqui E logicamente, em seguida, a Neutro Sig Então vamos lá, fique parado Fique parado, meu filho O meu filho é para ficar parado Isso, isso, fique parado Fique parado, irmão Assim, pronto É isso que a gente vai fazer E é muito fácil, tá Vou esperar ele voltar Vamos ver se ele fica paradão aqui Isso, vamos lá Um, dois, três Assim, assim, tá Ali, ela é muito boa Porque é um golpe meio que automático ali Eu acho que é verdadeiro, eu não sei Tá Mas aí o cara, ele acaba conseguindo É, tirar bastante vídeo do cara Enfim Dá um Sig aí Neutro Sig aí, muito boa Beleza? É, deixa o like Tá, deixa o like E se inscreva aí Caso eu não tenha falado antes Acho que eu falei E é isso Até o próximo vídeo Valeu, tchau E aí, obrigado, valeu pela sugestão do cara Que mandou aí Se você quiser um novo personagem Comenta aí embaixo Tá, tô lendo tudo de comentário aí E é isso Vambora, tchau Tchau